E dando continuidade às explicações do professor doutor Elson Longo, hoje ele versará sobre o carbono. Ele falará da importância desse elemento e principalmente das aplicações e das pesquisas que são feitas em torno dele. Professor, o que vem a ser o carbono e de que forma o carbono está sendo um instrumento para as pesquisas dentro dos seus laboratórios? Nós temos que dizer que esse elemento químico faz parte da nossa vida desde os mais remotos tempos. Porque o homem, quando ele fez pela primeira vez o fogo, ele usou a madeira. E a madeira tem uma grande quantidade desse elemento que é carbono. Fora isso, também ele passou a utilizar fortemente o carbono fóssil. E quem não conhece aquela joia que todas as mulheres querem usar? O brilhante. O brilhante é o carbono cristalizado na forma cúbica e que tem um grande valor ornamental. Por outro lado, devido a sua grande dureza, o diamante corta qualquer material. Então, todas as pessoas já viram e já sentiram que quando uma pessoa vai colocar uma janela em casa, ele tem algo que corta facilmente o vidro. O que é ali? Ali é o diamante rasgando o vidro e tornando mais fácil nós modelarmos uma janela. Há quem diga, professor, que o carbono é um dos elementos mais importantes da vida, colocam dessa forma. Será que nós poderíamos afirmar uma expressão dessa? Quando se fala em vida, nós falamos em cadeias de carbono. Uma proteína tem carbono, os aminoácidos que formam a proteína tem carbono, a gordura tem carbono. O açúcar de todo dia que a gente toma tem carbono. Então, as frutas que nós comemos, a carne, todos os alimentos que nós comemos, fora certos alimentos do tipo água, que não tem carbono. Mas o restante, o carbono tem um papel fundamental para o ser humano. Podemos dizer que o carbono, juntamente com hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, são os pilares que constituem a vida do ser humano. Então, o carbono é um elemento que continua, além de ser extremamente importante, é muito utilizado. Quando uma criança começa a estudar, a primeira coisa que ela faz é escrever uma letra. E essa letra que ela está escrevendo é com o carbono chamado carbono grafite. Nós temos aquele carbono extremamente duro, que é o diamante, e temos também o carbono, que é extremamente mole, que é o grafite, e que dá aquela cor escura quando nós colocamos no lápis. Então, é um elemento químico interessante e que é do nosso cotidiano. Professor, nos seus laboratórios, eu sei que o professor já buscou, pelo menos apontou várias soluções tecnológicas para problemas industriais. E o carbono grafite foi um deles. O professor teve um trabalho belíssimo com a John Faber, que é uma grande empresa de lápis, conhecida internacionalmente pelos trabalhos feitos, inclusive com sede aqui em São Carlos. Eu gostaria que o professor explicasse um pouco do que o professor apontou enquanto solução técnico-científica para a fábrica John Faber. A John Faber estava recebendo uma concorrência muito forte dos coreanos, porque os lápis dos coreanos não quebravam com facilidade. E daí eles vieram até o nosso laboratório e falaram que nós utilizamos grafite e eles utilizam também grafite. O que tem de especial no lápis dos coreanos? Nós fizemos uma pesquisa e verificamos que o lápis dos coreanos tinha nanopartículas de um material que dava mais rigidez e funcionava como coluna segurando o grafite e tornando o grafite com a mesma propriedade, com a mesma moleza, mas segurava muito mais o grafite. Com isso, a John Faber passou a utilizar essa nova tecnologia de nano no grafite são carlense e recuperou o mercado.